A Cris, né? Ô Cris, você, inclusive eu não tenho te acompanhado mais nas redes, mas você era mó ativa politicamente, não era? Eu era. E aí o que aconteceu? Você andou perdendo os contratos, falou, chega. Eu cansei. Eu cansei, eu desacreditei. É mó triste isso, velho, sério. É, eu sei, mas é, assim, eu falei isso ontem, inclusive, eu briguei demais, eu acreditei demais, e aí eu desacreditei. Falei, cara, isso aqui, quando você começa a ver muita gente falando, vai ser diferente, não é, vai ser diferente, não é, vai ser diferente, não é. Tem uma hora que você fala assim, cara. É, cara, esse é o sentimento, e pra mim, essa é a maior culpa que o Bolsonaro tem no cartório, e já perdendo aqui os likes dos bolsominions. Se você não sabe ainda que eu sou o inimigo número um do Bolsonaro, então, porra, tá desatualizado, mas enfim. O lance é o seguinte, cara, a pior traição que ele fez foi, não só trair, né, as pautas de campanha, foi a traição com o povo que tinha esperança. A gente tinha esperança pra cacete, bicho, a gente tinha muita. Cara, 2013, todo mundo saiu na rua, meio que sem pauta, né, ah, o gigante acordou, lembra, não era pelos 20 centavos, tarará. Depois todo mundo foi meio que aprendendo, ah, entendi, eu não penso isso, eu penso mais pra cá, pô, são grupos diferentes, tal, não sei o quê. Porque, legal, 2016, cara, mais de milhão de pessoas na rua, o cara ganha eleição, e qual o sentimento que a gente tem hoje? Porra, meu, deu merda. É, foi à toa, é quase um fato, não vou dizer que foi à toa, porque tinha outras brigas ali, não era só essa, mas é um sentimento assim de... Não é à toa, porque assim, isso é uma coisa que eu sempre falo, né, é claro que a polarização é um efeito colateral negativo do debate político, mas faz parte do amadurecimento, né, é melhor que a gente tenha a polarização e aprenda com ela, do que a gente sequer ter a polarização. A gente não debatia política aqui, eu lembro, eu falo isso toda hora, quando eu era criança, eu assistia filme, assim, eu assistia, sei lá, o Scarface, tal, e ele, né, o, ah, que raiva de comunista, e eu, o que é comunista? Por que que é comunista? Por que que um chamou outro de comunista? Por que que o outro chamou de liberal? Por que que eu não tô entendendo? E quem sou eu, né? Exatamente, gente, eu não tinha a menor ideia do que era. Então, eu acho que a polarização, claro, ela traz esse efeito colateral de você brigar, etc., mas ela traz o amadurecimento. O problema é que a gente fez uma escolha muito errada, e eu sou parte, eu tenho que me desculpar, porque eu sou parte disso, eu tenho responsabilidade nisso. Você apoiava antes. Na verdade, é o seguinte, a gente nunca apoiou o Bolsonaro antes do segundo turno, né? A gente, em 2018, inclusive, a gente bateu muito no Bolsonaro, tem um vídeo, inclusive, do Kim, que ele apoiou demais na época, que, Kim, entre Alckmin e Bolsonaro, ele, cara, não gosto de nenhuma dessas duas opções, mas ainda vou no Alckmin. E todo mundo, o quê? Não sei o que lá, tarará. Em 2018, nós tentamos fazer um candidato do nada, que foi o Flávio Rocha, nós tentamos ainda criar um candidato de primeiro turno, mas não deu, no primeiro turno eu votei no Amoedo, né? Ninguém apoiou o Bolsonaro, e aí quando chegou no segundo turno, era o Bolsonaro ou o PT, porra, a gente apoiou o Bolsonaro. Fizemos, cara, eu fui pro Nordeste fazer campanha com o Bolsonaro, cara, tipo, eu já tava eleito, eu precisava, podia ficar em casa, sei lá, assistindo o podcast, vendo os podcast, né? Não existia ainda, mas tudo bem. Mas poderia. É. E aí, não, cara, vamos trabalhar, vamos pra cima, fomos pro Nordeste, beleza. Porque era uma campanha anti-PT, na verdade. Exatamente, aí o cara, a gente meio que autorizou o Bolsonaro ser o protagonista de uma campanha que não era dele, que era muito mais das pessoas normais mesmo, e não desse bando de retardado que apoia esse cara, e infelizmente, deu no que deu. Então, quando eu falo desse assunto, eu já começo falando, cara, eu peço desculpa, pra quem não ia votar no Bolsonaro, e votou por minha, e não que eu votaria no Haddad, de jeito nenhum, que é outro lixo também, mas pra quem votou por minha causa, e falou, Porto, eu confiei na tua indicação, eu devo desculpa a essa pessoa, porque, meu Deus do céu, o que que esse cara virou, meu? Eu não sei qual a opinião política sua, que eu não te conheço da Cris, da Mel, eu sei, mas o... Não, a da Mel tá mais parecida com a da Iaça. É, por quê? Qual que é? Onde você se define aí? Eu tava falando isso ontem, eu não sei como eu me defino, eu sei que eu sou contra o governo Bolsonaro, nesse atual momento, entendeu? Eu sou contra fatores que aconteceram em vários tipos de governo, atualmente, eu sou contra o governo Bolsonaro. É, você não é uma pessoa ideológica, eu entendi, você é mais pragmática, que é, cara, 90% das pessoas, né? O brasileiro, se sair na rua, o cara não tá afim de discutir Marx, ou Mises, ou o que seja. O cara quer saber o seguinte, meu, eu quero trabalhar e ganhar dinheiro. E fazer meu churrasquinho no domingo, em casa, com meus amigos. Exatamente. É isso. O problema é que o Brasil, por muitos anos, simplesmente ignorava a política. Agora passou a não ignorar o que o Mojá é uma coisa positiva, mas a gente tem... Desculpa, você não tem a impressão... Uma interruption. Eu vim ensaiado com essa pra falar em algum momento isso. Você não tem a impressão que numa... Eu tenho até medo de dizer possível, mas enfim, numa possível volta, as pessoas não vão esquecer de novo o assunto? Porque vai ser conveniente? Como assim possível volta? Porque tem muita gente que a gente sabe que não são alienados. Estavam calados porque era conveniente, né? E aí, quando entra um governo que essas pessoas não apoiam, elas criticam duramente, que não sou contra. O meu problema não é quem está criticando agora, é quem não criticava antes e que eu aposto que vão parar de criticar sem que for outro de novo. Ah, tá. O que você está dizendo é o seguinte. Vamos ser bem sinceros. Uma galera que para esse governo não passa pano, mas para o próximo pode passar. Que passava para o anterior. Sim, isso é normal. Isso pode acontecer e isso pode não. Isso vai acontecer. Vai acontecer. Isso já existe, né? Já tem gente... Você pega, por exemplo, esses caras Gregor do Vivier, você vai falar de corrupção do PT, o cara faz exatamente igual ao Bolsonaro, o bolsonarista. Bolsonaro, você critica o Bolsonaro? Mas e o PT? Você critica o PT para esses caras? É porque o Mensalão, mas e aí? Esse governo aí, Bolsonaro, fascista e tal. Então, qual que é a nossa luta diária, cara? O que a gente tenta fazer todo dia? Cara, não passe pano, velho. Um político, e eu sou político e eu estou falando, cara, o político não serve para ser idolatrado. Ele não serve sequer para ser apoiado. Ele serve para ser cobrado. Ponto final. Acabou, não existe. Ele tem que servir o país. Ele tem que servir a você, inclusive. Porque, cara, é um clichê. Eu ouço isso, sei lá, desde que eu ouvi Gugu Dadá. Ah, político cobre o político, tá? Tá bom, beleza. E o que a gente vê hoje? A galera idolatrando cegamente e passando pano. Tá errado, velho. Sim. E sempre, cara, isso é uma coisa que na história da humanidade, isso sempre foi assim. Todas as vezes, todas as vezes, que um cara comete um erro, para ele não perder um apoio, ele joga uma culpa maior do que a que ele tem num inimigo em comum. Então, vamos lá. Eu sou bolsonarista. E aí, eu tô indo lá e tô vendo as merdas do Bolsonaro. O que eu faço? É, mas e o PT? O PT fez ainda pior. Então, a gente tem um inimigo em comum mais forte do que o que você pode falar do meu erro. Senão, o nosso inimigo em comum vai ganhar. O petista faz a mesma coisa. Então, uma coisa que eu falo para as pessoas é, não faça isso, cara. Não limpe a merda de um no outro. Né? Cara, é um clichê exato. Você já ouviu isso da sua mãe um milhão de vezes. Um erro não justifica o outro, ponto final. E eu realmente acho que pode haver uma volta do PT ao poder. Eu realmente acho. Mas eu acho que diferente da primeira vez, a gente já tá com as armas apontadas, sabe? Já tá tipo, vai, faz cagada aí. O meu medo, na verdade, é porque nesse caso a gente teria menos apoio. Não tô nem dizendo mídia no geral, mas de influencers. No Twitter, por exemplo. Nessa cobrança. Eu acho que assim... Que hoje a gente tem forte. Sim. Mas aconteceram coisas graves ontem, antes que não tiveram essa cobrança forte. Eu acho que cada vilão dessa história tem suas ferramentas. Então, vamos lá. Vamos pegar as ferramentas do PT. O PT tem sindicatos na mão. Sim. O PT tem parte da mídia que é petista e pronto. Acabou. E se não quer chamar de petista, chame de psolista ou isso que ele... Mas tem uma grande parte da mídia que é enviesada e vai passar pano e pronto. Final, ponto. Vai ter. E esses caras com a máquina na mão, eles têm a ferramenta máquina na mão deles. Do outro lado, quando você tem o bolsonarismo, você tem a máquina na mão, quando eles estão com a máquina na mão. Você tem o aspecto ideológico muito mais forte. É muito mais forte do lado do Bolsonaro do que do lado do PT. Em que sentido? Porque, por exemplo, o cara que defendia o PT... Eu tô questionando, tô perguntando mesmo pra entender. Não, 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 tá certo. Não, mas é interessante essa pergunta. O cara que defende o PT, assim, eu defendo muito, eu defendo... Poucos são os ideológicos. Normalmente, a grande massa da galera que defende o Lula e o PT é uma galera que viu, de alguma forma, a sua vida melhorar durante os governos petistas. Entendi. Então, ele tem ainda um calço de pragmatismo. Olha, eu não entendo muito dessa parte de ideologia, mas o que eu sei é que quando o Lula era presidente, eu comprei minha geladeira e comprei meu carro. Que aí, a pessoa que não entende de onde veio o plano real e toda a função econômica disso, que o Lula colheu esses frutos que não eram dele. Exatamente. O cara do Bolsonaro, não. A vida do cara do Bolsonaro, se você parar pra pensar, a vida do brasileiro, do Temer pra cá, só piorou. Só piorou. Dólar só aumentou, bolsa só caiu. A inflação tá gigante, o poder de compra diminuindo. Só piorou, cara. Tudo piorou. Este cara, ele calca a sua defesa em quê? Em pura ideologia. Se você é contra o governo do Bolsonaro, não é como o lulista que ele fala assim, ah, você então é contra eu comprar uma geladeira. Porra, na época do Lula, eu comprava geladeira. Esse cara é o seguinte, você é contra o Bolsonaro, você é contra a família. Você é contra os cristãos. Você é contra o conservadorismo. Então, você vê que são coisas... Os valores tradicionais. Exatamente. Você vê que tem muito mais um aspecto de seita do que o outro. E como eu te falei, cada lado tem as suas ferramentas.